Vai, 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 vai de quatro amiga Oi, vai de quatro amiga Então vai de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Tu gosta ou não gosta? De quatro, tu gosta ou não gosta? De quatro, de quatro Quando eu fico de quatro e tu empurrar tua piroca Quando eu fico de quatro e tu empurrar tua piroca Vai de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Vai de, vai de, vai de, vai de 4, amiga Oi, vai de 4, amiga De 4, 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 de 4 Então vai De 4 que ela toma, 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 botada De 4 que ela toma, 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 botada O menininha tá de frente com essa safada O reizi tá de frente com essa safada de quatro Que ela toma, toma, toma a portada De quatro que ela toma, toma, toma a portada Então vai de quatro, de quatro com esse rabetal Tá jogando, 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 tá jogando no chão, 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 A mulher que não descer não tá de cozinha Vai, 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 vai de quatro, amiga Oi, vai de quatro, amiga Então vai, vai, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Tu gosta e não gosta? De quatro Tu gosta e não gosta? De quatro Quando eu fico de quatro e tu empurrar tua pirota Doer, doer, fico de quatro e tu empurra tua piroca Vai, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vai, 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 vai de quatro, amiga Oi, vai de quatro, amiga De quatro, 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 de quatro E não vai De quatro que ela toma, 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 toma O Vininha tá de frente com essa safada O Reizi tá de frente com essa safada de 4 Que ela toma, toma, toma botada de 4 Que ela toma, toma, toma botada Então vai de 4, de 4 com esse rabetal Tá jogando, 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 tá jogando Que no terceiro, não tá de posição Ela mistura aguenta E a minha turbininha da mangueira Essa se representa